Olá meus amigos, tudo bom? Acabei de acordar agora, a voz está meio rouca ainda, a cara amassada, mas eu quero, o dia está bem bonito hoje, bem limpo o céu, então eu resolvi fazer um vídeo aqui mostrando para vocês, atualizando na verdade como que estão as minhas frutíferas, as que estão produzindo, né? Então eu queria mostrar para vocês que acompanham o meu canal, para ver como que está agora, né? Que mexer com plantas, com frutivas é o que eu gosto, e eu sempre gosto de compartilhar as coisas boas aí que me fazem bem, e que com certeza você assistindo também, que gosta, vai fazer bem para vocês também, tá bom? Já quero pedir para vocês, que ainda não é inscrito no canal, para se inscrever no canal, já passamos mais de 4 mil amigos inscritos, eu só tenho que agradecer, eu já agradeci, continuo agradecendo o carinho de todos vocês, e peço que vocês aí que já é inscrito, sempre deixe aquele joinha, que joinha abençoado, que eu sempre falo, porque esse joinha no vídeo, ele ajuda que o YouTube, o Google recomende, né? Os nossos vídeos para mais pessoas, então é muito importante assistir o vídeo, gostou do vídeo, já aperta o joinha embaixo, gostou? E aí já vai estar ajudando bastante o canal Terra Bruta Oficial, e nunca esquecendo também, de ativar o sininho de notificação, tem um sininho aí, esse sininho, ele vai ativado, você sempre vai receber uma mensagem de cada vídeo novo que a gente colocar aqui no canal, tá bom gente? Então é isso aí, vou mostrar para vocês, em primeira mão, como que está as minhas frutíferas e algumas plantas que eu sempre tenho postado aí no canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos lá! Isso aí gente, vamos lá mostrar para vocês, entrando aqui no meu espaço, no cantinho verde, aqui gente, eu já começo aqui mostrando aqui a fruta do sabiá, ó, está bem carregado, carregou bastante, bastante, e para quem não conhece a fruta do sabiá, é uma fruta que, como o próprio nome já diz, né, ela atrai passarinhos, que eles gostam muito dessa frutinha aqui, ó, que é a frutinha do sabiá, até a gente pode comer, só que o ser humano não tem muita graça, mas os passarinhos adoram, então, aí eu coloquei aqui, ó, de vez em quando eles vêm aqui comer, ó, olha lá, já tem algumas, os passarinhos comem, ó, estão caindo no chão, aí. Agora, mostrando aqui também o pé de amora, o pé de amora já produziu muito, muito mesmo, esse aqui, para quem não sabe, é aquela amora portuguesa, né, amora grande, e agora, tem uma ou outra amora só, né, olha lá, tem uma ou outra amora só, então, ela, eu creio que mais uma semana, ou duas semanas, ela já parou de produzir, então, todo dia aqui, eu colhia um pote, esse pote de sorvete, lotado de amora, então, a gente fez muito suco, muito doce, de amora, mas, agora, ela, ela está parando de produzir, ó, e aí, quando ela para de produzir, o processo que eu faço, eu podo ela, eu podo ela, porque, porque, ela toma muito espaço, né, e aí, ela começa a fazer sombra, para os outros frutifras, que eu tenho aqui, e, e, e aí, não é bom, porque as outras frutifras, aqui, elas precisam de sol, né, então, enquanto ela está produzindo, eu deixo, depois, ela parou de produzir, aí, eu dou aquela poda radical nela, para que no próximo ano, ela vai crescer de novo, e vai produzir de novo, beleza, gente, então, daqui uma semana, e meia, duas semanas, a gente já vai, apodando ela, esse aqui é meu hibisco, que eu já fiz um vídeo, hibisco rosa dobrado, ainda, só atualizando, ainda tem alguns botão, ainda, que vai sair flor, olha que bonito esse botão, então, ela está produzindo ainda, aqui, deixa eu mostrar para vocês, aqui também, tem esse pé de acerola, aqui, que pela primeira vez, ela está produzindo, já está florando, já está florando, e vai dar, umas amorinhas, morinhas, acerolinha, vai dar umas acerolas, eu tinha posto, essa planta aqui, à venda, porque eu já tenho, um pé de acerola, produzindo, mas, por enquanto, não apareceu o comprador, mas, para mim, também não tem problema não, né, porque, não tem problema, que eu gosto de acerola, então, se não aparecer, nenhum comprador, ela vai ficar aí, e eu vou tentar, manter ela sempre, desse tamanho, para não crescer muito, e vamos lá, aqui também, gente, aqui está o poejo, o poejo, a hortelã, eu já fiz um vídeo, sobre a minha hortelã, meu poejo, o hortelã está bonito, está bonito, aliás, o poejo está bonito, mas, o hortelã, não está tão bonito, como estava antes, né, talvez, eu vou ter que colher, um pouquinho, desse poejo, para dar um pouco, mais de espaço, para o hortelã, mas, está aqui, bom, vamos lá, aqui, é, aqui, meu pé de cajamanga, como sempre, produzindo, cajamanga, cajamanga, anão, todo ano, aqui, meu pé de tamarilho, que é tomate japonês, está com uma florzinha, ou outra, lá em cima, dá para ver, deixa eu puxar aqui, olha lá, as florzinhas lá, vai sair tomatinho, que é o tomate de árvore, tem um vídeo, aí no canal, aí meu, só vocês, dar uma procuradinha lá, tomate de árvore, que lá, vou estar mostrando, para vocês, e aqui, gente, até, até bananeira, em vaso, eu tenho, e agora, ela está tombando, para cá, bom, eu já pensei, várias vezes, em arrancar ela, porque, eu acho que ela, não vai produzir, mas, minha esposa, falou que não, deixa aí, então, está o tamanho, olha gente, isso aqui, é o pé de manga, atualizando, lembra que, estava carregado, estava carregado, pé de manga, por fim, por fim, caiu, todas as flores, folhas, e ela ficou, só, uma manga, só ficou, uma manga, para contar a história, só uma manga, que está resistindo, ao tempo, então, esse pé de manga, pela primeira vez, floriu bastante, carregou bastante, falei, se der toda manga, que está ali, vai dar muita manga, mas, infelizmente, caiu duro, ficou só uma, só, só tem uma lá, só, para contar a história, aqui também, é o pé de figo, pela primeira vez, está lá, com figo, essa mudinha aqui, eu fiz, essa mudinha aqui, foi feita de, de estaca, e demorou muito, demorou mais de, dois, três anos, para produzir, e pela primeira vez, está produzindo, bom, esse aqui também, é o pé de limão caviar, ele está com uns, oito, oito limão caviar, isso aqui é um, e ali é outro, tem uns oito, os oito limãozinho caviar, e, lembra que eu fiz também, um vídeo, como germinar semente, de limão caviar, então, está aqui, só que assim, gente, é, o crescimento dele, é bem lento, é bem lento, está vindo, mas bem lento, então, eu plantei de semente, mas, para quem quer, realmente, ter um limão caviar, tem que fazer muda, de galho, enxertado, alguma coisa nesse sentido, porque, demora muito, demora muito, a produção dele, deixa eu voltar aqui, estou esquecendo, aqui também, está meu pé de acerola, ele já deu, acerola outras vezes, mas dessa vez, deu carregado, deu assim, maior, acerolinha maior, e como eu falo, sempre plantado em vaso, olha lá, tem uma madurinha, ali, então, por isso, eu queria vender, aquele outro, que é outro pé de acerola, porque eu já tenho, esse aqui, mais tudo bem, aqui também, gente, aqui meu pé de laranja, saiu uma, tem umas, dez laranjas, aí, na verdade, todas, todas as minhas cítricas, que eu tenho aqui, frutificou, todas, sem exceção, né, deixa eu mostrar, para vocês, as minhas outras cítricas, esse aqui, é pé de mexerica, ó, aqui, esse aqui, também, é outro pé de, esse é de laranja, mexerica, aqui, tem o pé de, limão rosa, e aqui, tem um outro pé de manga, aqui, que, só deu um caixinho, aqui, só, e só deu, uma manga, que é, essa aqui, em casa, a gente, é em quatro pessoas, eu, minha esposa, e mais dois filhos, então, a gente vai ter que, provar isso aqui, de laranja, tá, deixa eu entrar, por aqui, também, aqui, também, ó, meu pé de seringuela, a seringuela, carregou, carregou, pela primeira vez, carregou, agora, vamos ver, se ela vai crescer, bastante, né, porque em vaso, às vezes, limita, aí, e, eu acho que, por último, pela primeira vez, também, está frutificando, a minha planta, de camu camu, é uma fruta, exótica, pela primeira vez, deixa eu pegar aqui, para mostrar para vocês, se eu consegui enxergar aqui, então, eu estou com uma mão só, olha lá, pela primeira vez, ela está florindo, aí, também, mostrando aqui, aquela, minha fruta, olho do dragão, ali, saiu bastante cacho, floriu bastante, achei que, ah, que bom, cara, ó, gente, agora que eu estou vendo, ali, deixa eu ver, é isso, não é, lá, ah, graças a Deus, sabe o que eu estou falando, gente, deixa eu mostrar ali, para vocês, floriu bastante, esse olho de dragão, que é a Logan, só que, o que aconteceu, aí, veio aquelas, aqueles mosquitinhos, pretos, acho que ela, da Puan, fala, e começou a detonar, e eu achei, que não ia produzir nada, mas, agora eu estou vendo, ali, bem no meio, aí, ó, do vídeo, já tem uns frutinhos, ali, graças a Deus, então vai dar uns frutinhos, aí, pelo menos, para provar, que eu nunca tinha provado, primeira vez, que está florindo, graças a Deus, então, gente, é isso aí, ó, esse aqui, meu pé de, lixia, não está produzindo, mas, eu fiz aqui, tratamento, com, 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 casca de ovo, ele reagiu bem, esse pé de limão, esse pé de pitânio, aqui, aqui, deixa eu ver, meu pézinho de pitânio, ó, estou dizendo, então, olha para vocês ver, as minhas frutíferas, é tudo em vaso, vaso, vou dizer, né, esses baú, esses tambor de 50 litros, tudo, tudo tambor de 50 litros, única coisa, que eu tenho que plantada, no, na terra direto, é o meu pé de jabuticaba, né, o pé de jabuticaba, que eu plantei na terra direto, já produziu bastante, e, o meu pé de, limão tai chi, e o pé de amora também, né, o pé de limão, ó, que é o limão tai chi, os limãozinho, né, isso aqui é o enxerto, que eu fiz aqui no limão tai chi, mas, até agora, não tive resultado ainda, vou esperar mais um pouco, para tirar, então, é isso aí, gente, isso aqui é meu espaço, então, atualizei para vocês, aí, ó, como que está, as minhas frutíferas, então, gente, é isso aí, que eu queria mostrar para vocês, né, atualizei para vocês, como que está aqui, as minhas frutíferas, as minhas plantas, né, então, até o próximo vídeo, se Deus quiser, que Deus abençoe cada um de vocês, fiquem todos com Deus, e um grande abraço, do seu amigo aqui, Anderson, do canal, Terra Bonita Oficial, e, gostaria de pedir, só mais um favorzinho, só mais um, compartilha, esse vídeo, com todos os seus amigos, e familiares, nas suas redes sociais, esse é um pedido especial, que eu faço, que eu peço, aqui para vocês, né, compartilha o meu canal, o meu vídeo, para os seus amigos, no WhatsApp, amigos do Instagram, amigos do Facebook, das suas redes sociais, porque, se cada um de vocês, compartilhar, o nosso canal, vai, crescer cada vez mais, e isso vai me motivar, a estar fazendo, mais e mais vídeos, porque, gente, é, a gente que faz vídeos, para o canal do YouTube, a gente, o termômetro, que a gente mede, para ver, o quanto as pessoas, estão interessadas, no conteúdo, dos vídeos, que nós fazemos, é, nas visualizações, que o vídeo tem, se o vídeo, tem poucas visualizações, ou poucos joinhas, é sinal, que o nosso vídeo, não está agradando tanto, então, é, e se isso, começa a ser uma coisa, decorrente, direto, então, a gente, começa a achar, que o conteúdo nosso, não está agradando, né, então, por isso, que, é, o seu joinha, a sua visualização, no vídeo, é muito importante, faz, que nós, é, entenda, que vocês estão, gostando do canal, gostando dos vídeos, gostando do conteúdo, então, a gente, vai fazendo mais, e mais vídeos, tá bom gente, é assim que funciona, é, todo mundo que faz vídeo no canal, que tem o canal no YouTube, ele, o termômetro, para saber se está agradando ou não, é as visualizações, que tem os vídeos, né, então, os ajude aí, os ajude aí, tá, então, tchau, tchau, até a próxima.